Opa, vamos nessa! Imagens ao vivo do estádio Santiago Bernabéu daqui a pouquinho. Bola rolando! Eu, Gustavo Villani, comigo na cabine, Caio Ribeiro para os comentários. Trazemos toda a emoção da fase de grupos da UEFA Champions League na sua tela. Caio, estou esperando uma grande partida, quero te ouvir. Por um time que joga em casa e tem elenco claramente mais forte, qualquer coisa que não seja uma classificação tranquila seria uma surpresa. É dia para se impor desde o primeiro minuto, Guga. Escalado, confirmado, esse é o Real Madrid. Caio Ribeiro, que história é essa de posse de bola? Conta para a gente como é que vai ser o jogo aqui, Caio. Eu acho que eles vão ter o controle do meio de campo, vão ter um percentual muito maior que o adversário, mas isso não é garantia de vitória. Se o adversário estiver organizado, pode surpreender. Para você, a escalação do União Berlim. O esquema tático é o 5-3-2. A opinião é de Caio Ribeiro. Sem a bola é um esquema defensivo muito sólido. O desafio aqui é no ataque. Com a bola, acho que vira quase um 3-5-2. Você abre os laterais e dá uma congestionada no meio. Começa o jogo e é estrega na fase de grupos da Champions. O FA Champions League em destaque para você. Vai puxando o ataque. GOOOOOOOL! De largada, 1x0! Sem nenhuma chance para o goleiro nesse lance. O jogador estava perto demais do gol. Aí não tinha como errar. Bela finalização. Eu confirmo. Placar 1x0! O árbitro viu a falta, mas preferiu a vantagem. Vamos para o jogo. Jerome Roussillon. Eles preservam a posse. Tocam sem pressa. Está marcado o arremesso. Vem com a bola. Se quiser, passa. Bote preciso na área. Vinícius Júnior. O Real Madrid gira a bola. Limpador de para-brisa. De um lado para o outro. Que controle de bola é esse? Dominão marcado ficou com ela. Falta para os merengues baterem. O árbitro chega. Avisa. Na próxima é para cartão. Não pode reclamar, Vilani. Outro árbitro já teria dado cartão nesse lance. Defesa tranquila. Sem perigo para o goleiro na batida da falta. O Silon. Ele vai ganhando o método. Vai ganhando o campo. Bola alçada. No biolo. Quero ver. E o lance não deu em nada. O árbitro marca. Falta para o Real Madrid. Alaba. Bola para Abrahim Dias. Retoma uma bola na defesa. Numa boa. Bom corte. Eles vinham com perigo. Cross. Olha só. Para fazer. A queimarrou. Ele pegou. Que reflexo, Caio. E foi mérito do goleiro mesmo. Vilani, essa bola ia entrar. Cross, bate. Dá na área. Tentou afastar a bola cruzada. Errou. Tem perigo. Bate para o gol. Defende. Defende bem. É escanteio a favor do Real Madrid. Quer dois gols de vantagem. No placar já está vencendo o jogo. Cobrou. Manda na área. Estava ligado para afastar o escanteio. Prende a bola. Procura a jogada. Defende. Não deixa passar. Não deixa passar. Não deixa passar. Cross. Escanteio batido. Joga limpo. Joga sério. Afasta dali. Arriscou. Bateu. Voo. Meu goleiro para fazer a defesa. Raberer. Ninguém rifa. De pé em pé. Querendo a brecha para o empate. Nos últimos 15 minutos, o Real Madrid teve muito mais posse de bola. Está faltando converter uma das várias chances criadas para ganhar folga no placar. Olha só para fazer. Interceptação precisa, precisa. Esse é Vini Júnior. Rodrigo. Gol. Para aumentar a diferença. São dois de vantagem agora no placar. É o gol da tranquilidade. Nesse gol, eu destacaria o posicionamento. Estava no lugar certo na hora certa. E a queima-roupa não tinha como perder. E a esporte se forma. Dois a zero no placar. E a esporte se forma. Dois a zero no placar. E a arbitragem encerra o primeiro tempo. Fim de papo por enquanto. E aí, Caio. Acho que a coisa está complicada para ele hoje, amigo. Vilani, os números falam por si mesmos. Ele precisa finalizar mais. Se a bola não chegar, tem que voltar. Tem que aparecer para o jogo. Está se escondendo. E o time está perdendo. Etapa final. Vamos nessa. Primeira rodada da fase de grupos da UEFA Champions League. Toca mal direto para o adversário. Rodrigo, sobra campo, dá para avançar. Explode na trave. Mas não valeria. Subiu a bandeira. Rodrigo, para a torcida, é para bater. Que defesa fantástica. Cross com a bola. A bola é deles de novo. E a torcida joga junto. Acreditando, empurrando o time. Salva o goleiro. Estava de olho. Deu o bote. Se antecipa e corta. Agora com Bellingham. Vai descendo. Vem o contra-ataque. Desce o contra-ataque. A defesa está desarrumada. Boa chegada da marcação. É arremesso. Tinha a marcação. Dominou bem. Fica com ela. Vinícius Júnior. Vinícius Júnior. Que bola enfiada. Vamos ver. Opa. É só tiro de meta. A Bilidol na veia a cada oito horas. Os treinadores resolvem fazer substituições ao mesmo tempo. Saiu. Bandeirinha sinaliza. Arremesso. Arremesso. Trabalham bem. Mas falta objetividade. Para arriscar. Para fazer. Bola enfiada perigosa. Interceptada no tempo certinho. Certinho. A bola cruza. Linha lateral. É só arremesso. Sobe a placa. Teremos mudança. Eles vêm para o ataque descendo a ladeira. O ataque vinha no perigo. Perdeu. É da defesa. Chegamos a marca de 30 do segundo tempo. Vai conduzindo para o ataque. Protege. Usa o corpo. Roubada de bola. No campo de ataque vem o perigo. Já subiu a bandeira. Impedimento marcado. Posição irregular. O passe. A bola enfiada foi muito rápida. Saiu cedo demais. Aparece. Intercepta. Acaba com o ataque. Eles recuperam a posse da bola. Que enfiada de bola no ataque. Passa sobre o travessão com o perigo. Perigo. Beleham. Beleham. Bola com Valverde. Intercepta e mata o ataque. Valverde. Não passa. Ele corta. 44 minutos. Vai subir a placa de acréscimos. Não dá tempo para mais nada a vitória do Real Madrid. Três pontos no grupo da UEFA Champions League. Que estreia. É assim que se começa uma UEFA Champions League, Vilani. Buscando a vitória desde a estreia. O placar é merecido. Grande estreia deles no grupo. Acho que ele jogou bem, Caio. Quero ouvir a sua opinião, Yak Vale. Jogou muito bem hoje, Vilani. Sai de campo comemorando a vitória e o gol que ele marcou. Jogou muito bem hoje pelo Black. Obrigado.